Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal PlayerSolo e hoje mais uma técnica ou poder que vocês escolheram e dessa vez o modo Senin e Naruto. E cara, inicialmente vamos entender como funciona todo esse processo do modo sábio e basicamente o que acontece é o seguinte, como já sabíamos a energia primal em Naruto é o chakra e para que o modo sábio seja ativado efetivamente o usuário precisa combinar perfeitamente o seu chakra com a energia da natureza. E como resultado disso ele acaba criando o chakra do Senjutsu. E no universo de Naruto existem poucas maneiras de aprender a ativar essa técnica. A primeira é a aprendizagem com os sapos no Monte Miobuku e a segunda é a aprendizagem com o Hakuja Senin na Caverna Ryush. E se aprofundando um pouco mais sobre cada maneira, o método de aprendizado no Monte Miobuku se dá pela seguinte forma. O usuário conta com a ajuda de um óleo especial para conseguir canalizar e absorver a energia natural, até que possa estar acostumado com esse processo e consegui-lo fazê-lo sozinho. Lembrando que obviamente existem alguns riscos ao usar esse óleo, no caso se o usuário não estiver acostumado com poder natural, ele pode consequentemente virar uma estátua de pedra. No entanto, no Largo dos Sapos, esse risco é um lado pelo bastão especial do Fukazaku, que consegue remover toda a energia espiritual em excesso. Continuando com o segundo método, e esse é um pouco mais direto e um tanto violento. Na sua caverna, o Hakuja Senin crava suas presas no usuário e lasca a energia natural para dentro do cara. No entanto, isso é extremamente perigoso, pois se o aluno não tiver controle suficiente sobre esse poder, ele consequentemente pode morrer no processo. Seguindo, depois de ter dominado o modo sábio, o usuário passa a ter vantagens e desvantagens. Então, bora inicialmente com as vantagens. Primeiramente todos, os sentidos do usuário passam a ser muito mais aguçados, e obviamente atributos como força, velocidade, resistência, entre outros, são aumentados a níveis altíssimos. Continuando como o chakra da pessoa passa a ser brutalmente mais poderoso, inimigos que tem a habilidade de absorver chakra podem cair em uma puta enrascada caso absorva muito chakra do Senjutsu, e como consequência, ele se transforma em uma pedra. Mas Umi, dessa vez, como a energia da natureza passa a rodear o seu usuário, o cara pode usá-lo como uma extensão de seu corpo e com isso dar ataques surpresas em seus adversários. E por fim, é meio que óbvio que todo o ninjutsu, genjutsu e taijutsu do usuário passam a ser muito mais poderosos e eficientes. Continuando, bora para as desvantagens. E de início, a transformação em modo sabi requer que o usuário fique completamente imóvel durante o processo, ou pelo menos as suas mãos, o que pode consequentemente deixá-lo vulnerável a ataques em um duelo. E por fim, como esse é um poder bastante difícil de ser alcançado, literalmente o usuário não pode ficar muito tempo transformado. Como já foi dito, a pessoa pode apenas aumentar o limite do tempo da técnica. Continuando, existiram até agora duas formas para o modo sábio. A transformação completa e a transformação incompleta. E cara, com a forma incompleta, temos o Jiraya. E o fato dele não ter alcançado a perfeição nesse estado, foi porque ele não conseguiu equilibrar o seu chakra com a energia natural. E como consequência disso, a sua aparência é um tanto mudada, e ele ganha fielmente várias características de um sapo. Vale citar que mesmo a técnica sendo incompleta, o Jiraya ganhava todas as vantagens do modo sábio. No entanto, suas vantagens eram um tanto limitadas, comparadas com a transformação completa. Seguindo, agora temos o modo sábio completo. E quem atingiu esse estado, obviamente conseguiu equilibrar o seu chakra com a energia da natureza. E nesse caso, temos exemplos como o Hashirama, o Naruto, também o Kabuto, o Minato, o Agoromo e por fim o Mitsuki. E se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoe. Enfim, nesse estado completo, os usuários não ganham características de animais em seus corpos. E no geral, todos eles ganham uma pigmentação ou uma espécie de borda escura em volta de seus olhos. E galera, pra gente finalizar, vamos entender qual é o conceito do modo sábio e do Kabuto, o porquê sua transformação nunca acaba, o porquê ele é diferente dos demais, enfim, vamos lá. E cara, certamente ele atingiu a transformação completa, e no seu caso pode-se dizer que até é um pouco exagerada. Enfim, o Kabuto, digamos que não tinha muita paciência para ficar canalizando energia natural e repor o seu chakra senjutsu o tempo todo, e com isso ele acabou estudando as células do jugo de seu clã, aonde os mesmos tinham a capacidade de absorver perfeitamente a energia da natureza. E a partir disso ele assimilou o DNA do jugo ao seu próprio corpo, e como resultado o Kabuto consegue absorver a energia natural constantemente, mesmo que esteja em movimento, e com isso ele pode manter o seu modo sábio por um tempo indeterminado. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, deixe aquele like sábio que ajuda demais, compartilha muito esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, muito obrigado e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho